No estado de São Paulo, a Prefeitura de Campinas, por meio da organizadora Fundação Vunesp, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público com o objetivo de preencher 44 vagas com profissionais em níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, no período das 10 horas do dia 23 de maio de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de junho de 2022, observando o horário de Brasília, no site da Vunesp. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para o dia 31 de julho de 2022. A prova abordará as disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos pedagógicos e legislação, conhecimentos específicos. Alguns cargos passarão por prova prática, redação e prova de títulos. Mais informações acesse nossa loja.